Olá! No vídeo de hoje, 10 dicas para os papais aumentarem o vínculo com o bebê. Oi, gente! Mais um vídeo aqui com conteúdo voltado para os papais, exatamente, né? Eu tenho vários seguidores, vários inscritos aqui no canal que são pais. Um deles foi o Vinícius Ladeira, que me mandou uma mensagem pedindo, Shirley, por favor, produza mais conteúdo voltado para nós, pais, né? Além desse conteúdo que você produz aqui no Macetes. Bom, preciso dizer que todo o conteúdo do Macetes é também para os pais, né? Não precisam ser só as mães que assistem, apesar do nome do canal falarem mães. Os pais podem assistir. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis que eu produzi esse conteúdo que seja realmente mais voltado para o pai, que seja útil para o pai especificamente. E hoje eu vou fazer um vídeo no qual eu falo como o pai pode aumentar mais cedo o vínculo com o bebê. E por que eu vou fazer esse vídeo? Porque muitos pais relatam o seguinte. Que o bebê nasceu e que aquilo ainda está muito estranho, sabe? Ele ainda não se sente pai. Por que isso acontece? Na verdade, a mulher carrega o bebê durante 9 meses dentro da barriga. Então, muitas mulheres, viu o positivo, elas já se sentem mães. Outras mulheres, quando o bebê começa a mexer, elas se sentem mães. Outras, é no parto mesmo que elas percebem. Mas a maioria, durante a gravidez, nem chega a esperar até o parto. Elas já sabem que são mães. Os pais não, mas eles precisam que o bebê nasça. Eles precisam ter o bebê no colo para que comece esse vínculo. E aí, como o vínculo, né? Como essa sensação, ela demora mais tempo a surgir no pai, acaba que ela é menor. A mãe já tem um vínculo muito maior com o bebê e o pai ainda não tem. Ele começa a se achar meio estranho ali naquela relação. Às vezes, ele sente até como se ele estivesse sobrando. Então, eu fiz o vídeo de hoje, né? Com umas dicas para os pais aumentarem esse vínculo com o bebê, terem essa aproximação maior. Eu tenho certeza que vocês, papais, vão curtir. E as mamães que estão vendo esse vídeo aí, estão achando que esse vídeo é bacana, que vale a pena, né? O maridão assistir. Bora compartilhar com o maridão e deixar um like aqui também. E os pais que estão assistindo, deixam o like para dizer que gostaram desse conteúdo especialmente feito para eles. E comentem também no vídeo, né, gente? Quanto mais comentar, mais legal, porque aí eu vejo o feedback de vocês. Sei que o conteúdo que eu estou produzindo está legal. Sei que eu posso continuar assim ou podem comentar também dizendo que vocês não estão gostando, que vocês querem que mude. Primeira dica, assuma cuidados diários. Sabe aqueles cuidados básicos, né, de um recém-nascido? Troca a fralda, dá banho, botar para arrotar. Básicos. Aproveite e faça isso. Além de você ajudar a mãe, deixar a mãe com mais tempo livre para descansar um pouco mais, o que é ótimo para ela, ótimo para a saúde dela, você acaba aumentando também o vínculo com o bebê. Entre uma troca e outra de fralda, ofereça-se para colocar o bebê para arrotar. Aqui em casa, uma tarefa do meu marido, quando ele estava em casa ou de férias, ou na licença, a paternidade dele, ou seja, ele estava em casa com o bebê, a tarefa dele era botar o Léo e o Caê para arrotar. Então ele ficava, eu mamava e tchum, entregava o bebê para arrotar. Ah, mas pegar o bebê para arrotar, o que que isso vai aumentar o vínculo? É claro que vai. Cada vez que você está em contato com o seu filho, que você está próximo dele, você sente o cheiro, você tem contato pele a pele, isso vai fazendo com que o vínculo cresça. Outra dica é ficar responsável pela hora do banho. Mais ainda do que a hora de fazer o bebê arrotar ou de trocar a fralda, a hora do banho é um momento de vínculo bem forte com o bebê. Porque existe um contato pele a pele maior, toque da sua mão, tocando na pele do bebê, ou muitas vezes, alguns pais, inclusive, né, mais corajosos, eles topam, inclusive, dar um banho de chuveiro no bebê, mesmo o bebê sendo recém-nascido. Talvez assim com poucos dias de vida não é o indicado, mas depois que o bebê já tem alguns dias de vida, tem um mês de vida, já dá pra entrar com ele no chuveiro, sim, e dar um banho gostoso e fazer esse contato pele a pele. Falei um monte de pele a pele e essa dica agora é especificamente pele a pele. Mantenha contato pele a pele com o seu bebê. E não precisa ser só na hora do banho, né, que eu falei que vocês já vão estar sem roupa. A sugestão é que, por exemplo, se você quiser botar o seu bebê pra dormir ou, às vezes, até o bebê pra rotar, você tire mesmo a camisa, o bebê também tire, e vocês encostem, né, um no outro. Tem várias cenas que rodaram já a internet de bebês que nasceram prematuros, ou que perderam a mãe, ou que a mãe não podia, né, tava impossibilitada com algum problema em UTI. Não podia ter esse contato pele a pele com o bebê. E esse contato pele a pele foi feito com o pai. E a reação do bebê nessa hora é incrível, né. Segura a cabecinha. Isso, vê que jeito. Isso. Então, esse contato na hora de deixar o bebê dormir, sem, né, só de fraldinha, deitado em cima do seu peito, né, da sua pele, isso é super importante pra aumentar o vínculo entre vocês dois. Porque é um vínculo que naturalmente já existe, né, entre mãe e bebê. No momento da amamentação, você, pai, também pode ter esse vínculo. Outra dica, converse, cante, dance com o bebê. Então, você pode pegar o bebê no colo, pode conversar com ele, pode cantar pra ele, pode embalá-lo. Todo esse contato, não só do toque, mas também da voz, do cheiro, tudo isso aumenta o vínculo. Apontar. Boa, esse rosto. Boa. Uau. Leve seu bebê pra passear. Se você puder dar uma volta com o bebê, seja no carrinho, né, mesmo que ele não tá tão próximo de você, normalmente o bebê, logo que ele nasce, ele é colocado no carrinho virado, né, pra quem tá empurrando. Então, aquele contato, olho no olho, pai e filho se vendo, os momentos próximos, ou até um passeio no colo, segurando um passeio no sling, no canguru, isso ajuda a aumentar o vínculo entre pai e filho. Cuide do bebê na hora da cólica. Gente, uma ótima oportunidade pra aumentar o vínculo com o bebê. E olha só como é útil. A cólica, ela costuma acontecer no fim do dia. Inclusive, tem um vídeo aqui, assista, deixa o link, chama Hora da Bruxa, que é a hora que começa a cólica, o bebê fica irritado, chora. A mãe já tá exausta, porque é o fim do dia. Então, nessa hora, a relação mãe e filho, ela tá complicada. A mãe está estressada, ela tá nervosa. Digamos que talvez não seria ela a pessoa ideal a cuidar do bebê nesse momento. Assuma você essa tarefa. Se você está por lá, com certeza você tá mais descansado, você está mais calmo. Pegue você o bebê e acalme você o bebê, lide você com as cólicas dele. Saia de casa com o bebê. Fazer passeios com o bebê, sair de casa com ele, levar ele pra ver o ar livre, ver planta, ver céu, ver sol. Faça isso, leve, tenha esses momentos com ele. Muitas vezes a mãe não tem ainda como sair, ela tá cansada, ela precisa descansar, não tem tempo de levar o bebê pra passear. Faça você os passeios com o bebê. Alimente o seu bebê. Claro, não dá pra você amamentar o bebê se o bebê tá mamando no peito. Mas, digamos que a mãe tire leite, ordem pra oferecer numa mamadeira, pra oferecer no copinho, oferecer, enfim, de colherinho, o que quer que seja. Ofereça a você esse leite nesse momento pro bebê. E depois, na introdução alimentar, faça você também, ofereça você as refeições pra ele. Você dê a comida pra ele. É uma ótima forma de estabelecer e de aumentar esse vínculo entre pai e filho. Bom, gente, tô deixando mais dois vídeos aqui no final pra vocês assistirem, complementam o assunto do vídeo de hoje, super didáticos, super práticos, não deixe de assistir. E não deixe também de deixar o like aqui no canal, de compartilhar esse vídeo, porque se você chegou até aqui, é porque esse vídeo tá muito bom e vale a pena o seu like, o seu compartilhamento. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.